Que alegria, estamos aqui É uma festa, está na presença de Deus Que alegria, estamos aqui É uma festa, está na presença de Deus Como não louvar, Jesus deu a vida para nos salvar Um grito de júbilo eu quero dar Como não louvar, como não louvar Jesus deu a vida para nos salvar Um grito de júbilo eu quero dar Eu quero paz pra mim A paz de Cristo para ti Desejo paz pra ti Pois Cristo quer te ver sorrir Eu quero paz pra mim A paz de Cristo para ti Desejo paz pra ti Pois Cristo quer te ver sorrir O coração de Deus O coração de Deus está em festa A graça maior Ele quer te dar O coração de Deus está em festa A graça maior Ele quer te dar A graça maior Ele quer te dar O coração de Deus está em festa A graça maior Ele quer te dar A graça maior Ele quer te dar